Boss fight contra o cara de barro, mano. Muito da hora, finalmente, uma grande boss fight no game, porque até agora eu fui tendo, tipo, boss fight contra inimigos menores, né? E agora eu vou ter uma boss fight contra o cara de barro. Eu tô de capuz, né? Se você é brabo, você é louco. Vamos ver qual que é a boa aí, tá parado. Ó, se você quiser mais, deixa o like, se inscreve aí, vamos ver como é que vai ser. Tomara que eu tenha pego o personagem certo, né? Vai que o melhor pra lutar contra ele era, sei lá, Batgirl, aí lascou. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Vambora. Vambora. Eita, eita. Deixa eu ver se... Ixi, dou muito dano. Nossa, tem bem duzentos de dano, filho. Eu tô com o especial, vamos ver aqui. Ai, tomei. Tá, isso aqui é ruim porque eu fico muito parado, peraí. Deixa eu esperar ele ter alguma... Ai. Ih, carai. É, ele me machuca bem também, hein? Ainda bem que eu tinha cura. Caraca, velho. Não tô conseguindo fazer nada. Calma aí, mano. Vou pegar uma distânciazinha aqui. Tomou, hein? Não tô conseguindo fazer nada. Não, minha cara está derretendo. Não consigo fazer a escada da cirurgia, eu tô enxada. Já era. O cara de barro sumiu. Tem certeza? Ainda detectamos alguma coisa. Leituras subindo. Tem que sair daí agora. E aí? Vou mandar a Batmoto para a sua posição. E aí? Ih, carai. Já chamamos no grau, já. Vim, 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 vim. Ai, que legal, caralho. Ai, tomei. Caralho! Valeu, campanada. Disparei. Disparei. Não, meu bateria. Oh, difícil, mano. Não, meu Brasil. Irm, vim. Não, não. Não, não. Ih, caraca Vai virar um cara de pedra agora Cara de argila É argila, né? Argila é barro, não é? Então, cara Essa cena tá muito longa, cara de barro Caraca Vai morrer em estantes Meu Deus Não tô se falando de um ataque dele Ele tá com muita vida, velho Ah, tenho uma ideia Calma, calma Será que vai? Deixa eu ver Puta, fraquíssima hein, mano Dei mole Me pegou? Filha da mãe, velho Mano Você não vai sair daqui Contina Toma Caraca, velho Eu não vi se a vida dele gerou Serou? Rapaz Caraca Caraca Terceira fase Oh Mano Mano Mano, tá acabando a minha cura, velho Tá, é sempre duas pedradas Beleza Aí ele pula e dá dois socão Mano, mas não dá pra desviar, velho Tinha uma ideia, peraí Mano Respeita, caraca 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 Mano, maluco mal carente, velho Parece que você se divertiu. A gente faz o que dá. Mas agora a papelada é com você. São os ossos do ofício. Impedir o monstro de barro de afogar a cidade não é a pior coisa que eu já fiz na vida. Pois é, né? Gotham não é brincadeira. E dá trabalho. A comissária quer que eu embrulhe e rotule cada pedaço de barro separado. Valeu, hein? Você quer saber, babaquice a dela. Falando assim, ela até parece boazinha. Ih, caralho. Ai. Tá atirando, velho. Se vocês não fossem tão úteis, eu... Por que que eu tento? Mano, o cara derrubou o pedaço do cara de barro, velho. Tá atirando. Pedra no sapato. Tá lá. Da hora é demais. Vamos ver se nós temos mais uma. Deve ter alguma cutscenezinha no campanário, né? 64k de dano de alcance, tá? E mais 60 de habilidade. Chama. Ganhei, ganhei. Suplementinhos. Mas não, mas é isso mesmo. Bom demais, senhoras e senhores. Gostou? Que as outras boazfights. Taca o dedo no like, se inscreve aí. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.